Barra Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Barra Nota 10. Proteger a infância. Olá, este é o Design e Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na Altv, a TV da internet, nas redes sociais e também nas conversas aí do WhatsApp. Nessa edição, vamos saber muito a essência, por onde começar, quais são as novidades, pesquisa e assinatura de grandes projetos que estão cada vez mais aí no século XXI. É a técnica do retrofit, é mais do que reformas. E a partir de agora, você fica convidado a participar dessa edição. E já está com a gente no estúdio, quem vai nos conduzir nessas pesquisas, atualizações, quem está na prática e fazendo retrofit. Está comigo o arquiteto Ricardo Camargo, que mais uma vez agradeço pela presença. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. E vamos começar, né? Porque Ricardo tem uma experiência, uma bagagem e queria aí apresentar melhor quem é o Ricardo. Lembrando que, a partir de agora, está valendo, hein? Participação pelas nossas redes sociais. Ricardo Camargo é arquiteto formado pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Aí tem projetos, né? E sempre procura aí conhecer, primeiramente, a estrutura do imóvel e pensar em formas onde o tempo se confunde, criando aí contrastes entre o novo que está sendo proposto e o que é existente, evidenciando os materiais básicos de construção com acabamentos. Para ele, é fundamental aí pensar primeiro, destacar a história do imóvel com uma parede original, que pode passar por tijolinho aparente ou uma viga de concreto. Os materiais de acabamento, aí sendo os mais básicos, mas trazendo um charme para os ambientes. Uma forma de projetar que permita imperfeições, que pareça rústico, mas tenha aí um ar totalmente clean e moderno. A partir de agora, esta ótima conversa. E queria começar por aí. A gente tem essa definição do retrofit muito mais em utilização e aplicação na engenharia. Mas como o retrofit também está sendo visto em ambientações, né? E também aí fazendo parte de designer? A gente tem muitos materiais hoje em dia que a gente pode utilizar. Como você já apresentou, a gente pode confundir o tempo. A gente tem muitas novidades no mercado, espaços completamente diferentes, imóveis novos que são menores, imóveis antigos que são maiores, bairros com muitas diferenças de população, de comércio, de infraestrutura que é oferecido. Então o retrofit é assim? Ele tem primeiro esse olhar mais cultural e de momento de utilização? Porque para certas cidades e culturas, às vezes o que a gente não dá valor, aquilo é reaproveitado. Sim, muitas vezes ele é reaproveitado. E de acordo com cada lugar, cada bairro, dentro de uma mesma cidade, a gente tem uma população totalmente diferente, com costumes totalmente diferentes. E a gente precisa analisar como é que é o comportamento dessas pessoas quando a gente vai fazer um projeto, seja de uma casa, de um escritório, do próprio bairro, como é que aquelas pessoas pretendem viver, se locomover. E isso está em constante mudança. Só que os imóveis a gente não tem como mudar o tempo inteiro, de acordo com cada mudança. Então a gente tem que analisar sempre a região, quem vai utilizar aquele espaço, o que o mercado pede. E poder propor alguma coisa que ao longo do tempo, ela se modifique naturalmente, vamos colocar assim. Então quando a gente faz um projeto desde o ambiente, também tem que ser pensado numa manutenção, numa coisa que não saia de moda, porque as pessoas querem estar sempre atualizadas. E o investimento, né? E o investimento. Tudo que a gente fala em construção civil, sempre são cifras que até, às vezes, assustam as pessoas. É. E esse campo, quando a gente pensa agora no design e na arquitetura, levado aí mesmo retrofit, aí aplicado mesmo, não é só essa avaliação, né gente? Assim, de pronto, todo mundo, ah, vou reaproveitamento. Não. Existe tudo isso que o Ricardo está passando para a gente, de aconselhamento, pesquisa, troca de informações para acontecer, né? Exatamente. Além da estrutura do imóvel, a gente tem que avaliar todas as instalações, todas as solicitações de um cliente. Hoje em dia, a elétrica não é só mais uma tomada. Você tem que pensar em toda a parte de automação. Porque o retrofit, ele era muito utilizado, indicado, né? E se buscava muito em pesquisas, em trabalhos, em estudos acadêmicos, inclusive, na área mais do projeto luminotécnico, né? Sim, foi onde começou mais as pessoas a pesquisarem mais sobre o assunto, a modificarem os espaços, porque a tecnologia de iluminação avançou muito. Então, conforme o tempo foi passando, outras tecnologias, outras disciplinas de projeto acabaram também se renovando e a gente precisa conseguir aplicar isso dentro dos projetos. Retrofit, renovação, eu vou pedir aqui também para colocar, a gente tem umas publicações, umas pesquisas recentes, levando mesmo, né? É o momento do retrofit em todas as áreas. Engenharia, arquitetura, designer, a academia, a formação também para novos profissionais, está buscando dentro desse conceito, né? Porque o renovável é o sustentável, né? Sim, exatamente. A gente não precisa sair sempre fazendo tudo do zero. Então, também, dentro da vida acadêmica, a gente tem que estar indo atrás de visualizar o existente e poder dar um novo uso, né? A gente não precisa só ficar... a gente pode pegar um edifício comercial e transformar em residencial de acordo com a necessidade que acaba tendo. E na vida acadêmica, acaba... tem que se atualizar dessa forma também. E nesse momento, se a gente olhar para essa aplicação, né? Do retrofit, o que está mais em voga, em alta, né? Se passa mesmo pela qualidade, pelas pesquisas, pelas ofertas de materiais disponíveis, né? A oferta do material básico de construção ou então de acabamento, mas indo nessa linha, né? De buscar essa mensagem, ó, com esse material você também vai chegar no seu resultado. Sim, tem. A gente tem diversos materiais hoje em dia no mercado que eles vão proporcionar uma eficiência e uma durabilidade muito maior do que a gente tinha quando um imóvel foi construído. É a substituição, por exemplo, de revestimentos, que antes se buscava como matéria-prima a própria madeira. Hoje a gente tem até porcelanatos, pisos, né? A cerâmica, né? Trazer dessa ambientação, cores, modelos que vão trazer essa mensagem da madeira. É, vou pegar assim como exemplo a madeira. A gente tem hoje o porcelanato, a tecnologia de impressão HD. Quando surgiu o porcelanato que imita madeira, ele tinha uma cara de cerâmica imitando madeira. Daquele jeito, né? E hoje em dia você tem materiais que realmente enganam como madeira, tanto no toque, quanto no visual, quanto na eficiência, temperatura. Além do porcelanato, você pode ter alumínio que imita madeira. Então, pra você ter uma janela de um prédio que originalmente fosse madeira, ela com o tempo exige muita manutenção. Você tem uma janela de alumínio que imita madeira, você tem uma durabilidade muito maior e você mantém a característica original. Olha o trabalho aí de correlato, de aplicação, de conhecer a região também, né? Porque tem influências, né? Exatamente. Então, muitas vezes tem um cliente que você oferece uma janela de alumínio e ele é totalmente contra, porque na cabeça dele, na concepção, ainda é aquela janela básica do alumínio natural, né? Aquele prata, alguma coisa assim. E quando você apresenta um material que imita madeira, ele mesmo, o próprio cliente, pega aquela amostra e ele fala não, isso aqui é madeira. E quando ele começa a ver, ele fala, eu gostei disso. Ele começa a entender o caminho pra onde ele pode seguir num projeto, mantendo características que ele acreditava ser o essencial pra ele de um projeto. E tem novidades no mercado que até a gente que tá no dia a dia se assusta. Se assusta. E nesse dia a dia, a gente teve já algumas exposições, feiras, mostras neste ano, né? Passamos aí já pela Expo Revestir, tivemos a Feicon, né? Neste mês também, temos aí pela frente as grandes mostras, né? Como a Casa Cor aqui de São Paulo e outros estados. Você passeou lá pela Feicon? Sim, fui ontem na Feicon. O que você sentiu, assim, o que você, nesse momento, assim, o mercado realmente tá buscando opções, novidades dentro do campo aí mesmo sustentável, a tal da renovação, os renováveis? Sim, hoje a gente tem muita coisa pra ligar da automação, reaproveitamento de material e aproveitamento de resíduos, também a gente tem que pensar. E a Feicon acabou apresentando algumas coisas. Ontem eu fui principalmente focando em tecnologia pra poder aplicar em projeto. Não só... A automação a gente passou mais do que projeto luminotécnico, né? Hoje a gente já tem muita situação. Não, hoje em dia eu vou... Pra exemplificar bem, ontem eu vou com foco em evento. Foi pesquisando parte de... Tudo que eu pudesse ligar em automação. Então hoje não é só a iluminação. Eu posso ligar o fogão, o ar-condicionado, uma banheira, sistema de segurança com reconhecimento facial, você tem aquecimento de piso, que é possível ser ligado na automação. Então, tudo pode se transformar numa casa inteligente. Ó o Ricardo aqui nos seus correlatos, suas pesquisas. Logo, logo, vamos ver aí os projetos assinados por ele, hein? Vamos então dar um pulinho também nas imagens aqui selecionadas do que a gente pode considerar de grandes projetos aqui em São Paulo? Tiveram essa pegada, hein, gente? Retrofit. Olha que delícia pra essa sexta-feira, começando com essa imagem. Aí é o topo do prédio aí que leva o... Que onde está o Sesc, 24 de maio, a piscina ali exemplar. Escritório Paulo Mendes da Rocha, já em toda pegada aí mesmo da aplicação do Retrofit. Sim, era um prédio no centro de São Paulo, onde a gente já tem um bairro bem adensado. Então, aproveitar a estrutura era essencial. E essa pegada, né? Essa proposta que já traz aí no nome Sesc, né? Dessa abertura, dessa convivência, né? Esse passeio, né? Olha que abertura, olha que estilo, né? Que é muito mais... Nesse projeto. O concreto aparente, o concreto como cor, né? O concreto não precisando ali ter uma situação de aplicação de tinta, né? E agora, indo pra Paulista, né, Ricardo? Isso, é pra Paulista. É mais uma unidade. Aí não foi o Paulo Mendes, é outro escritório, né? Esse é um outro escritório que... É, mas depois a gente vai indicar aqui, vou fazer já. E quem estiver em casa pode mandar, hein? Estou esperando. Por exemplo, esse prédio, né, é um Retrofit que você tem... A gente começou falando da luminotécnica. Hoje em dia você tem cachilhos, que eles vão ter uma absorção do calor, vão acabar reduzindo o uso do ar-condicionado. Sim. Então, a gente parte pra um sistema que ele vai trazer mais eficiência energética. Então, não só de iluminação. Esse é um outro prédio que é no centro. Ele inicialmente era comercial e ele foi totalmente retrofitado pra atender o mercado residencial com estúdios de até 30 metros quadrados. Que bacana, né? Olha só essa imagem também do topo, né? Olha como... E essa região, o entorno, né? Aquilo que o Ricardo falou pra gente na abertura, né? Essa pesquisa necessária ali pra região. É uma região que tá crescendo, né? Que tá buscando nessa pegada de revitalização, né? Você não tem mais terrenos disponíveis pra poder subir um prédio que ocupe o terreno todo. Né? Então, essa situação, o proprietário consegue transformar o que era comercial que não tava mais atendendo a demanda que ele precisava. Ele transforma em residencial, onde várias incorporadoras tentam colocar o estúdio, o mínimo de infraestrutura pra um prédio. Quando ele já tem uma situação que ele não tem mais garagem. O mercado muitas vezes não exige mais a garagem. A legislação não exige mais estacionamento, dependendo do empreendimento. E ele consegue se manter no mercado sem precisar se desfazer do prédio, de uma estrutura que foi muito bem construída. E ele consegue manter aquele prédio dentro do mercado. Então, nesse caso, salas comerciais foram transformadas em estúdios. Ele colocou o mínimo de infraestrutura que o mercado acaba pedindo. Então, um espaço pra uma festa, pra uma recepção, já que o apartamento é pequeno, você passa a ter espaços compartilhados. Compartilhados, né? Uma área de delivery pra você poder receber as suas encomendas quando você não tá em casa. E você já não tem... E tá atendendo, né? E tá atendendo. As necessidades, né? Eu acho que é essa grande situação, né? Que a gente cada vez mais tá entendendo, tá utilizando, menos é mais. E lembrando, né? Que a gente tá no momento da viver nas grandes cidades compartilhando, né? Compartilhando. A gente sai muito mais, né? A gente passa mais tempo em outros ambientes, né? A gente tem que ter a estrutura mesmo do conforto, do habitat, né? Esse básico, mas fazendo essa socialização acontecer, né? Sim, exatamente. Hoje em dia, o comportamento das pessoas muda constantemente. A gente tem que estar sempre entendendo o que tá acontecendo. E, como eu falei no começo, a construção civil é diferente. Não dá pra acompanhar o mesmo ritmo. E ter, né? Então, você precisa adaptar os imóveis aos novos comportamentos, às novas necessidades. Já foi a época do prédio ter 4, 5 vagas de acessoramento. Todos terem que ter vagas. Hoje em dia, você tem prédios que estão... Eu tive a oportunidade ali também, nesse quadrante, nessa região, visitar um lançamento, que vai ser ali na subida da Consolação. Quase em frente ao Mackenzie. E tem algo interessante, que não é só naquela unidade, né? A construtora também tá expandindo essa ideia que é, na garagem, ter a vaga, além das marcações para motocicletas, bicicletas, ter um carro parado. Então, você não precisa ter um carro. Esse carro, ele é compartilhado. Você faz agendamento, utiliza aquele carro e automaticamente esse serviço de compartilhamento vai substituir, deixando um único carro na garagem. Então, existe só uma vaga para o edifício todo. Olha que maravilha! E atendendo a necessidade. Eu preciso partir de carro. Então, eu faço agendamento e utilizo esse carro. Exatamente. Hoje em dia, se você colocar para sair de casa, a última opção, muitas vezes, é o carro. O próprio carro. Então, você tem a opção de aplicativo, você tem bicicleta, você tem patinete, você tem transporte público, que está em uma velocidade um pouco menor do que a gente gostaria, mas ele está também evoluindo. Evoluindo, né? E isso vai facilitando e vai mudando o comportamento da compra de um imóvel. Vamos, então, fazer aquele momento anunciado, né? O antes e o depois dos projetos já assinados pelo Ricardo e com essa pegada, com esse detalhamento do retrofit. Então, eu vou começar aí com o projeto Ayangabaú. Aí, vendo algumas imagens, a gente vai passear pelo projeto do antes, né? Isso. Esse projeto foi bem marcante, assim, porque ele é num prédio de 1928, do lado do Vale do Ayangabaú. E o cliente, quando ele me apresentou imóvel, ele já era dividido em dois ambientes, um apartamento de 19 metros quadrados, que é totalmente atual ao mercado. As incorporadoras estão lançando apartamentos com menos de 20 metros quadrados. E a ideia dele era ter um imóvel em São Paulo, ele é do interior, e quando precisasse vir para São Paulo, ele poderia ficar aí. E nesse meio tempo do apartamento não estar sendo usado, ele colocaria para a locação via Airbnb. Então, é uma forma diferente de consumir o imóvel, né? De adquirir um imóvel. Para ele não ficar ocioso, ele utilizou essas obras. O apartamento, ele tem uma história por trás dele, o edifício Riachuelo. Então, a gente manteve as portas. Ele tinha duas portas, a gente sabe, em 19 metros quadrados ele tinha duas portas. E quando ele me pediu o projeto, eu falei, ele tem que ser um projeto inteiro aberto, porque 19 metros quadrados é muito pequeno, até o banheiro tem que ser junto. E ele falou, mas e que são de intimidade? 19 metros a gente já tem, não tem muito, né? Não tem muito. Separar os espaços. E a gente fez primeiro uma investigação do que tinha no apartamento. No caso, demolindo tudo que era possível, então tirando todos os revestimentos, todas as instalações, porque eram reformas que vinham sendo feitas no imóvel. E a gente não tinha como ter um histórico do que realmente tinha sido feito. Então, dá para a gente estar vendo essa imagem que tinha uma parede que dividia em dois espaços, criava um quarto, que era um corredor, com um banheiro próximo a uma das portas da varanda e uma copa que está aqui à direita da foto. E do outro lado era uma sala. E a gente abriu o espaço inteiro. Metade do apartamento já tinha um piso de madeira original da construção do prédio. Então, com a marcenaria que trabalhava comigo na época, a gente restaurou esse piso. Você se surpreende? De assim, nossa, ainda esse piso, ainda aguentando tanto tempo. O legal desse apartamento é que quando a gente tirou essa parede do meio, ela tinha uma porta que passava entre os dois ambientes. Eu descobri que ali, na verdade, era um grande vão com batente de outra porta maior. Nossa, e tinha esse batente? Tinha a estrutura do batente por dentro da parede. É um trabalho ali de recuperação, tira-se com cuidado, né? Quando começou a demolição, a gente foi fazendo essa investigação do material. Aí foi descoberta uma viga em cima dessa parede original do prédio que a gente deixou aparente. O tijolinho da parede com o prédio vizinho, que é um prédio lá no outro, a gente também deixou no tijolo aparente. E o material de acabamento foi um armário no compensado aparente também. Então, assim, ele já como material de acabamento básico. E isso dá uma... deixar atemporal o apartamento. Então, você pode entrar com uma peça muito moderna, no material de construção ele sendo utilizado como acabamento. Vamos chamar, então, como ficou? Olha aí. Então, entrando no apartamento, a gente deixou essa viga exposta, o tijolinho aparente. As instalações a gente também manteve com as eletrocalhas, né? O banheiro ficou ao fundo com o box todo em vidro, né? E conforme fosse o uso, caso necessário, a gente passava... Isso. Adiante, né? E o armário, que foi um armário todo pensado para atender a infraestrutura do apartamento. Então, desde lá do começo eu tenho uma copa, micro-ondas, um cooktop. Olha, vamos passeando aí pelas imagens, hein? Os utensílios na parte de cima, um frigobar, que é esse equipamento que está aparente. E embaixo do frigobar a gente tinha uma máquina de lave-seca, porque não tem espaço para pendurar roupa. Então, a gente tem que pensar, porque hoje até os equipamentos já são. 19 metros já são assim, né? Os apartamentos de hoje em dia possuem uma lavanderia coletiva. Quando tem essa área. Nesse caso, a gente não tinha esse espaço no prédio. Então, tem que ser pensado, né? O proprietário poderia precisar da máquina. Então, os equipamentos hoje, eles também já atendem um comportamento diferente. E aí, o piso de madeira restaurado. E a parte do piso novo, vamos chamar assim, ele era uma madeira de 1954. Nossa! Mais nova do que o original. É feito um relatório, né? É feito ali mesmo, assim, vamos registrando tudo, depois vamos contar uma história. Exatamente. É, vira uma história. E para a gente visitar é possível, né? Se a gente consegue falar com o proprietário lá e com você. Nossa, muito interessante, viu? Quando a gente falou que era uma... Estava fazendo uma escavação arqueológica do apartamento para descobrir. Gostei. Um italiano que me colocou em contato com esse proprietário visitou a obra. Quando a gente tirou um tijolo dessa parede do meio, ele falou, esse tijolo eu vou levar comigo, porque tinha a marca da olaria, que fabricou aquele tijolo na época. Então, assim, foi uma... Bem minucioso o trabalho. Não podia sair simplesmente derrubando o apartamento inteiro. Muito legal. A gente tem mais projetos aqui para mostrar. Então, eu vou pedir uma foto do Loft Manduri. Não, antes tem um edifício lá, Mônica. Uma foto aqui do antes e uma foto do depois. Quer ver? É um prédio aí localizado no Itaim Bibi, em São Paulo, que estava aí também com as áreas totalmente aí vazias. Essa região sem uso, sem nenhum atrativo. Aí... Tem uma frente dele, né? Esse prédio, quando o conselho me chamou, ele tem várias áreas que estavam ansiosas. Salão de festa, que não usavam mais, a entrada do prédio. E a gente entrou com uma proposta para atualizar do que o mercado estava pedindo. Espaço gourmet, academia, um hall diferente, um gradil mais recuado. É um prédio de apartamentos de um dormitório, no Itaim Bibi. Super valorizado. Então, você precisa manter aquele imóvel atuante no mercado, valorizado no mercado. E para a época, um dormitório não resolvia nada. Agora é a pegada, é o momento, é a demanda do mercado. E tem não só a demanda do mercado, de legislação que mudou. Nesse caso, esse prédio precisou passar para um estudo de acessibilidade também. Então, ele não possuía rampa, era simplesmente escada fora de norma, as passagens eram inadequadas, sem sinalização. Então, tem todo também um trabalho, além do estético, técnico, que precisa ser feito por trás, né? Para poder adequar o que realmente precisa. E aí, a gente tem mais algumas imagens, porque está quase dando a hora. Falei que passa rápido o programa e só quero agradecer aqui as participações, hein? Enquanto isso, a gente vai vendo as imagens do espaço Brincarte e também as imagens aí do espaço, o loft, né? Que eu tinha falado antes, o manduri também, aí que passaram por todos os momentos de aplicação do retrofit. Esse loft era uma escola de teatro, pequena, e o proprietário mudou a legislação, ele não poderia ter em funcionamento nada comercial e de serviço. Na zona sul, né? Próximo a fara é a Lima. E ele pediu para a gente transformar num loft residencial, que fosse colocado para locação, para algum executivo da região. Então, a planta dele a gente já pensou de uma forma diferente, sem sair da entrada, sala, cozinha, a gente abriu tudo. Quando todas as portas já eram entrada para esse espaço, ficou uma casa muito aberta. Muito aberta, realmente assim, convidativa, né? Vamos ver um pouquinho de cores rapidinho aí também no projeto trabalhado aí para o espaço Brincarte, uma escola de educação infantil, né, Ricardo? Isso, a gente fica ali na região da Paulista, e era um prédio de três andares, com seis apartamentos, que eles foram totalmente transformados, né? E a gente adequou a planta para uma escola. Foi colocado elevador, escada de emergência, além da escada original do prédio. Essa escada é a original do prédio. No fundo, a gente teve que instalar uma escada metálica para atender as novas normas de saída de emergência. Então, para a gente ver que tem essa possibilidade. Num bairro como Jardins, totalmente sem terrenos, praticamente, hoje em dia, a gente conseguiu implantar uma escola num prédio de 50, 60 anos atrás. Você queria me falar também lá da informação do edifício, né, da Avenida Paulista? Isso, que é ali, do Konisberg e do Anut. Ah, tá aí, hein, completinho também durante o programa. E eu queria, então, mandar mais uns alôs aqui para Priscila Pereira, Cíntia Maria, Kelly Freitas, Juan Pereira, do Rio de Janeiro, mandando um alô, hein? Aconteceu um probleminha lá no Rio, né? Infelizmente, com essa semana, com tanta chuva. Hoje vamos destacar também todo o noticiário aqui da Altivine, o desabamento de um edifício, de um edifício ainda estava, não estava pronto, né? Estava caminhando para isso. Depois vamos atualizar também tudo por aqui. Obrigada, hein, pela mensagem. Cristina Pereira, Cíntia Vick, Cíntia Maria de Novo, Renan, Renan e também o Maurício Pontes. Agradeço aí pela audiência por estar com a gente. E é assim, o programa é semanal, passa rápido, é legal, né? Então, depois vocês buscam aí nas redes sociais, façam o compartilhamento, indiquem, assistem no seu momento, tá bom? Ricardo, vamos deixar aí as redes sociais, os contatos, porque é um trabalho, assim, maravilhoso de pesquisa. Precisamos estar mais próximo a você, entender mais e tirar também as dúvidas, né? Já que você já tem uma boa experiência, trajetória nesse campo. Tem o Instagram, o LinkedIn, que é o arroba ricardocamargoarquiteto e o site também é ricardocamargoarquiteto.com.br Muito bem. Este é o design